Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô abaldindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor, guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por vontade de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Em eu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse a peito antes No fundo do céu, como estamos amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse a peito antes No fundo do céu, como estamos amantes Iê, 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 iê No fundo do céu, como estamos amantes Iê, 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 iê É o fim daquele dedo louco É o fim daquele dedo louco Eu sei de mim, o fim daquele dedo meu E aí, iê, 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 iê